em três anos a gente chegou em duas nas libertadores ganhamos uma perdemos outra então tipo assim ganhamos supercopa recopa os cariocas ganhamos três seguidos assim acho que o palmeiras foi lá ganhou mereceu parabéns show sabe assim acontece futebol agora estamos a gente ficou feliz óbvio que não a gente queria ganhar aquela coisa ganhar duas libertadores já pensou não fazia muito surreal parabéns para o palmeiras agora o que nos resta e ano que vem falar de novo atente nessa parada